Olá, muito boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Eu fico alegre assim porque eu adoro fazer esse programa, porque esse é um programa de utilidade pública. E ele atende a todas as perguntas que vocês nos mandam para cá. Chega às seis horas da tarde, a gente entra no ar aqui com o Consumidor em Pauta e vai até mais ou menos seis e meia para responder as perguntas, as dúvidas de vocês sobre todos os nossos direitos. Todos os direitos que nós temos são respondidos aqui no programa. Hoje, por exemplo, nós vamos responder sobre o direito imobiliário. E daqui a pouco eu já vou dizer para vocês quem é que vai estar aqui conosco. Quem estará aqui conosco a partir de alguns minutos. Quero também já aproveitar e agradecer a equipe técnica da TVE que nos mantém no ar diariamente. Através da internet, porque eu estou aqui e o meu convidado está lá longe daqui. Não está muito perto daqui não. Mas então vamos lá. Se você quiser mandar as perguntas, vocês podem mandar para esses endereços que nós vamos colocar aí na tela. Vocês podem mandar para consumidorempauta.com.br, que é o nosso e-mail. Ou podem mandar então para o nosso WhatsApp. Vocês podem mandar as perguntas sobre qualquer assunto. Principalmente sobre o assunto do dia. Mas se quiserem mandar sobre outro dia qualquer, no dia será respondido. As perguntas serão todas elas, absolutamente todas serão respondidas. Talvez demore um pouquinho mais, porque são muitas as perguntas. E elas chegam e a gente vai colocando por ordem de chegada. Está bem assim? Se você quiser assistir esse programa ao vivo, você clica em TVE ao vivo. E daí você assiste o programa no seu notebook, no seu tablet, em qualquer lugar que você esteja, no seu telefone. Qualquer lugar que você esteja, no consultório médico, na parada do ônibus, você fica assistindo o consumidor em pauta. É muito fácil. Está bem? Hoje, dito tudo isso, hoje nós vamos tratar de direito imobiliário, como eu havia dito. E eu tenho o prazer muito grande de receber mais uma vez aqui o doutor Taizir Elhindi. Boa noite, doutor Taizir. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo bem? Como tu estás? Tudo bem, graças a Deus. Estamos hoje curtindo uma gravata clara e uma gravata escura. O senhor está com um terno escuro e eu estou com um terno um pouco mais claro. Mas a gente acaba se combinando. Fora a barba do doutor Taizir, que está ali, está no capricho essa barba mesmo. Mas é uma coisa boa, né, doutor Taizir? As pessoas têm que se cuidar. Hoje em dia, as pessoas estão se cuidando muito. Doutor Taizir, eu tenho aqui uma pergunta e um comentário da Isabel, que mora na cidade de Viamão. E a Isabel manda dizer o seguinte. Começo por parabenizar esse maravilhoso programa que tem agraciado nossas tardes. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Isabel. Muito obrigado por ser nossa telespectadora. Eu acho que é importante a gente, de vez em quando, ouvir homenagens como essas, hein, doutor Taizir? Sem dúvida, Machado. E a alegria do referir-te que tem em fazer esse programa se transmite para nós que participamos também. Inclusive, aproveitando o espaço, eu quero mandar um abraço para um colega, na verdade, o senhor Fitel, advogado, já aposentado, também foi juiz, já é aposentado, e que em encontros casuais, acabou me encontrando e referindo que assiste assiduamente o programa, gosta muito do programa, acompanha, debatemos alguns assuntos que são abordados no programa e pediu também que tu transmitisse, que te transmitisse um abraço, ele e a sua esposa, agora me fugiu, Sirlei. Então, dona Sirlei, como é o nome dele? É, Fitel, senhor Fitel. Como? Senhor Fitel. Bom, então, ao ex-juiz, já aposentado, e a dona Sirlei também, muito obrigado. Olha, vocês nos deixam tremendamente alegres por assistir o nosso programa, principalmente agora contando com a participação do doutor Taizir, tá? Então, um grande abraço a todos vocês. Vamos lá, a primeira pergunta é a da dona Isabel mesmo, essa que nos mandou o recado, ela pergunta o seguinte, tem uma dúvida, tem um apartamento alugado por imobiliária e a funcionária dessa informou que como no condomínio já tem um seguro, não adianta eu pagar outro, como vinha fazendo, pois em casos sinistro só vai ser pago um seguro, que mesmo sendo de corretoras diferentes, não pagam dois. Será que isso procede? Procede ou não, doutor Taizir? Não, não procede, Machado. Há um equívoco na informação, tá? O que acontece, esse seguro que a moça da imobiliária comentou, que já está inserido ali no boleto do condomínio, ele é um seguro que o condomínio contrata para eventual sinistro que venha a ocorrer nas dependências do condomínio ou na estrutura dos prédios, na estrutura das unidades. O seguro que provavelmente a nossa telespectadora, a senhora Isabel, tenha contratado é um seguro individualizado para uma unidade autônoma para que cubra sinistros em relação ao que guarnece a casa, os móveis, os aparelhos domésticos, enfim. Até mesmo reformas que ela tenha feito, que ela queira segurar, esse é o seguro particular. Porque se porventura, esperamos que não, ocorra um sinistro, por exemplo, de o prédio pegar fogo, todas as pessoas saem e só geram danos. Todos os utensílios, móveis e elétrons que estão dentro daquela unidade autônoma não serão cobertos pelo seguro. Ela só será coberta se ela tiver um seguro específico para a área, para a parte interna da sua residência. Ah, bom, então é bom que eu saiba isso, porque a minha mulher também não sabe, porque nós temos aqui um sinistro contra fogo aqui no prédio, mas é só esse também, então temos que fazer um para os móveis em geral. É isso, doutor Taizeiro? Exatamente, até porque, digamos que ocorra um curto-circuito na unidade, venha queimar algum aparelho, o seguro cobre. Se ocorrer um furto, uma evasão do condomínio por alguém e a sua unidade for furtada, o seguro vai cobrir. O seguro do condomínio não vai cobrir o furto que eventualmente ocorra dentro da sua unidade, mas o seguro particular cobre. A próxima pergunta é da dona Nina, aqui da Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre mesmo. Entreguei o apartamento que alugava. Agora a imobiliária quer me obrigar a pagar a pintura para uma empresa que presta serviço para eles. O valor da fatura ficou altíssimo e eu, além de não ter todo o dinheiro, ainda não concordo com o valor cobrado. Sou obrigada a fazer o serviço com essa empresa? Pergunta a dona Nina, doutor Taizeiro. Então, dona Nina, não, não és obrigada a fazer o serviço com essa empresa estipulada pela imobiliária. Tua obrigação é devolver o imóvel no estado que recebeu. Então, tua obrigação é realizar pintura ou limpeza de alguma parede, que porventura não precise de pintura e ela esteja em bom estado de conservação. E tu pode fazer isso com qualquer profissional que tu escolha ou tu mesma pode fazer a realização desses reparos. Não há problema nenhum. O que pode acontecer é uma contestação pelo serviço não ter sido bem feito por parte do locador e tu tenha que refazer. E isso não vai acontecer caso tu opte por pagar a imobiliária, a imobiliária optar pelo prestador de serviços. E daí, se não ficar bem feito, ela não pode reclamar porque foi ela que escolheu esse prestador, né? Mas, se tu preferir, tu pode, não pode ser imposta essa obrigação para ti de pagar um terceiro que será escolhido pelo imobiliário. Está fora da tua obrigação. Tua obrigação é única e exclusivamente devolver o imóvel nas condições que recebeu. A pergunta agora é do Sr. Luiz Antônio. Ele mora na cidade de Gravataí. Perdi meu emprego e por isso desisti de um apartamento que comprei na planta em 2019. Acontece que a construtora está querendo me devolver mais ou menos o equivalente a 20% do valor que paguei, alegando que a multa pela desistência é de 50%, além das taxas de administração e contratação. E o Luiz Antônio, lá de Gravataí, doutor Taizer, quer saber se isso está correto. Também não, estamos numa linha de perguntas que as ações não são corredas, é abusivo 50% do valor, ou aliás, 80% do valor. A limitação é em 50% do valor e já incluído aí os valores de administração, de contratação, taxas, enfim, não pode superar os 50% do valor pago. A multa também é em relação ao valor que ele pagou e não em relação ao valor do imóvel. A única ressalva que eu faço nesse caso é que os honorários de corretagem não entram nessa parte da devolução. E acontece de quando a gente compra um imóvel na planta, é intermediado por um corretor que, na primeira parcela, digamos que foi dado 10 mil reais de entrada, 7 mil são em relação a 7 mil, 6 mil e 500 são em relação à corretagem. Esse valor não é devolvido, porque é considerado um serviço prestado. Desde que atendido os requisitos, é considerado um serviço prestado. Então, pode ser que esse nosso telespectador esteja achando que só vai receber 20%, porque ele está só recebendo os valores em relação ao que ele pagou para a incorporadora, já excluídos os valores da corretagem. Se ele pagou 50 mil, então ele vai pagar 43, vamos dizer, ele pagou 43, é sobre os 43 que incidem os 50%? Exatamente, é a limitação de 50%, além disso é abusivo, né? Tá bom. Doutor Taizeto, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, ele é bem rápido, é só o tempo que você tomar um golinho d'água. E a gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta, e hoje nós estamos tratando de direito imobiliário. Esse programa atende as perguntas que vocês nos mandam, as dúvidas que vocês têm a respeito de qualquer um dos nossos direitos. E os endereços para que vocês mandem as perguntas são esses que eu vou colocar aí na tela. Lá vocês podem mandar para o nosso e-mail, ou então para o nosso WhatsApp. Todas as perguntas serão respondidas. Elas chegam, ficam arquivadas e na medida do tempo, no passar do tempo, elas serão respondidas. Às vezes mais, às vezes menos. Demora, né? Porque são muitas as perguntas. Estou conversando aqui com o doutor Taizir Elinde sobre direito imobiliário. E tem uma pergunta aqui da dona Amanda, que mora na cidade de São Leopoldo, doutor Taizir. Ela diz o seguinte, no condomínio onde moro, o padrão aprovado para a cobertura de garagens é o vidro de 12 milímetros. Porém, o policarbonato é muito parecido e custa muito menos. Se eu instalar policarbonato ao invés de vidro, o que o síndico poderá fazer após estar colocado já na minha garagem? Então, Amanda, primeiramente, não deve fazer isso, tá? Porque provavelmente o padrão de vidro foi aprovado em assembleia. Ele está previsto, provavelmente, também no regimento interno do teu condomínio. E tu deve seguir, em relação às obras e outras condutas, mas enfim, principalmente em relação às obras, os padrões estabelecidos no regimento. O que pode acontecer se tu descumprir, tá? Tu vai ser notificada. Não retirando, tu vai acabar sendo multada. Persistindo na manutenção desse policarbonato, indevidamente, tu vai acabar sendo reincidente, recebendo uma nova multa, que nesses casos não são baixas, normalmente varia de um a dois salários mínimos. E ainda assim, o síndico, além de tudo isso, pode entrar com uma ação demolitória, pedindo que o juiz te obrigue a demolir, ou a desmanchar, a retirar esse policarbonato. E aí tu vai ter um outro custo, com contratação de advogados, com despesas processuais, honorários ao advogado da outra parte, que 99% vai perder essa ação, e ainda, por fim, vai ter todo o custo de retirar desse material. Então, o que eu te diria, Amanda? Não instala policarbonato, se já instalou, converse com o síndico, assume teu erro, pede um prazo maior para retirar esse policarbonato, e tenta negociar ele com quem te forneceu, para que venda para uma outra pessoa, ou anuncia nesses sites particulares, para tentar vender para alguém que se interesse, e no momento que for possível para ti, tu faz a instalação do padrão correto. A síndica só não pode mandar alguém entrar lá na casa da dona Amanda e demolir tudo, mandar tirar o policarbonato. Isso ele não pode, só através do mandato judicial, é isso? Sim, só através do mandato judicial. O síndico não pode deliberadamente chegar derrubando, ou retirando os materiais, enfim, a obra que ela fez, sem autorização prévia, né? Então tá bom, vamos lá. A próxima pergunta é do Vitor, e o Vitor mora na cidade de Butiá. Meu pai vendeu a casa onde morava, mas acabou falecendo no mês passado. O comprador pagou tudo certinho, mas não deu tempo de fazer a escritura definitiva no cartório. Agora a minha dúvida é se precisamos fazer o inventário da casa ou tem como passarmos direto para o comprador. Tem ou não tem, doutor Taizeiro? Como a casa já não pertencia mais ao teu falecido pai, ela não faz parte do acervo patrimonial da família, então não é correto que um patrimônio que já foi vendido faça parte do inventário. Então o que pode ser feito, mas isso depende muito de cada cartório, do procedimento de cada cartório, pode vir a adotar, pode fazer dentro do próprio inventário a transmissão desse imóvel diretamente para o comprador, ou fazer um contrato, uma escritura de compra e venda, a partir desse contrato de promessa de compra e venda, onde a sucessão, os herdeiros, tu e teus irmãos vão lá e assinam pelo teu pai, passando, transmitindo a propriedade de direito, daí, por escritura para esse comprador. E se não for possível, há a possibilidade de uma ação de adjudicação compulsória, onde o comprador vai ingressar com uma ação pedindo que o Estado reconheça o direito dele sobre a propriedade do imóvel e mande ofício para o cartório de registro de imóveis para que proceda a verbação no nome deste comprador. E isso é interessante, porque se não for feito com escritura, se for feito com uma escritura de inventário para depois fazer uma escritura de compra e venda, nós vamos ter dois impostos de transmissão e vai ser um ônus que não é correto, porque, na verdade, foi feito só um negócio. Então, é contar que o cartório tem essa flexibilidade, esse conhecimento para te ajudar nesse caso. Então, às vezes, as coisas são muito mais simples do que a gente pensa que são, não é, doutor? Porque esse aqui estava querendo abrir o inventário, sabia? É simplesmente chegar lá e a casa não é mais do... não está mais no inventário, não é? É isso? Exatamente. Exatamente. Então, vamos lá para a pergunta do José Augusto, que mora na cidade de Canoas. Moro há 32 anos na mesma casa. Nunca fiz escritura ou contrato. Quando comprei a casa, o antigo morador, que não era o dono que consta na matrícula, só me deu um recibo. Agora quero regularizar para facilitar a vida dos meus filhos no dia que eu partir dessa para melhor. Bom, se é melhor, também não sei, mas partir dessa para melhor é uma opção sua, não é? Ele quer saber, o José Augusto da de Canoas, doutor Taizeiro, como ele deve proceder nesse caso? Então, me parece que todos os requisitos em relação à aquisição da propriedade por uma ação de uso campeão foram preenchidos. O tempo, o justo título, o ânimo de dono, enfim, me parece que tudo está bem tranquilo para ele ingressar com uma ação de uso campeão, que ele pode fazer tanto judicialmente quanto extrajudicialmente, via cartório, a partir de um tabelionato, e junto com registro de imóveis, que é um procedimento bem mais rápido que um procedimento judicial, e aí vai ter o título de propriedade para poder ter uma matrícula no nome dele, em relação ao nome dele na matrícula do imóvel como proprietário. Agora, se esse imóvel for em alguma área de preservação permanente ou ainda for uma área pública que está esquecida, mas ainda assim é uma área pública, aí pode ser que tu tenha os problemas, mas num primeiro momento eu acho que vai ser bem fácil regularizar esse imóvel. Olha que interessante a pergunta e o problema que está vivendo essa pessoa que é anônima, pede para não ser identificada, mas que mora na cidade de Esteio. Na frente da minha casa tem uma parada de ônibus. Para mim sempre foi uma beleza, pois estava esperando o ônibus dentro do meu pátio. O problema é que agora essa parada virou ponto de usuários de drogas e todas as noites tem gritaria e brigas. Já pedi para a prefeitura mudar a parada de lugar, mas falaram que não podem fazer isso. O que posso fazer para resolver o problema? Diz essa pessoa anônima lá de Esteio, doutor Taizeiro. Pois é, Machado, é uma situação triste, né? Problema de saúde pública, drogadição, álcool, enfim, barbárie, né? E anarquia na rua, que fazem, e normalmente eles procuram esses pontos porque podem, de alguma forma, se proteger e normalmente pontos de ônibus são abertos, então é fácil de visualizar a chegada de alguma movimentação policial. E, de fato, para a prefeitura fica muito complicado fazer a modificação da parada de ônibus porque onde uma parada é instalada tem todo um estudo, um projeto, tem um plano de diretrizes que segue o plano diretor elaborado por um engenheiro de tráfego. Então, e também tem a questão dos usuários que utilizam o transporte público a partir deste ponto durante o dia que me parece ser bem tranquilo até para a senhora era. O que eu aconselho e não vejo outra saída é que a senhora mantenha fortemente e incessantemente ligações para a Brigada Militar no momento que inicia essa aglomeração ou até mesmo para a Guarda Municipal da sua cidade e no momento que todos os dias as forças de segurança começarem a abordar esse pessoal que está fazendo uso de drogas aí na parada de ônibus, com certeza eles vão migrar para um outro local. Então, é isso, é ligar sem medo para o 181-190 a Guarda Municipal e fazer com que eles venham até ali e afastem esse pessoal. A Brigada aparecendo uma, duas ou três vezes no local, essas pessoas realmente, como disse o doutor Tazeiro, vão mudar de lugar. Eles não vão ficar ali esperando que a Brigada chegue para prender, não é, doutor Tazeiro? Exatamente, exatamente. Eles vão procurar um lugar mais seguro, mais cômodo, até porque a questão do tráfico, então, a tendência é eles irem para um lugar onde ninguém reclama e provavelmente nossa telespectadora anônima, ela tem medo de reclamar por medo de alguma retaliação, mas ela não vai ser identificada, o Brigadiano, o Guarda Municipal não vai chegar dizendo que a vizinha ligou, eles vão vir fazer uma abordagem normal e não vai ser referido que foi aquela pessoa que fez a denúncia, né? Bom, vamos lá então para a última pergunta do programa que é do senhor Eleutério, que mora na cidade de Cachoeirinha. Ele diz o seguinte, tem uma casa onde moro e que dê como garantia de uma fiança para um amigo. Agora um outro me pediu a mesma coisa, posso usar a casa duas vezes para garantia de aluguel? Pode ou não pode, doutor Tazia? Bom, primeiramente, não é a casa que garante o aluguel, o que garante o aluguel é o fiador. O fiador diz que se o inquilino não pagar, o fiador irá pagar. E caso o fiador não pague, ele diz assim, se eu não pagar, tem a minha casa aqui como garantia. Via de regra também, o que deveria ser feito, mas ninguém faz, muito menos as imobiliárias, porque existe um custo, os contratos de flocação não são averbados na matrícula do imóvel. Logo, o imóvel não é público que esse imóvel já está garantindo um fiador de uma locação. Então, não há nenhum problema de ele oferecer, isso aí vai ser ônus do locador buscar as informações em relação ao imóvel, se ele já foi ou não dado em garantia em outro, e se não foi publicizado, a boa fé, não vejo problema nenhum. Bom, deixa eu lhe fazer uma perguntinha bem, bem minha aqui, porque os meus famosos pitacos, né, se os dois moradores das duas casas alugadas não pagarem o aluguel e se forem movidas as ações de despejo, como é que a pessoa vai garantir a casa, doutor Pois é, pode acontecer, é bem corajoso esse nosso telespectador que é difícil a gente ser fiador para um, imagina para dois, né, o risco dobra ou quadruplica, digamos assim, mas é o a casa em si, o aluguel vai ser cobrado, digamos, seja um aluguel de alto, considerando de dois mil reais, em seis meses de atraso a gente vai ter uns doze mil, sejam, vezes dois, seria vinte e cinco, uma casa vale em média no mínimo duzentos ou trezentos mil reais, então a casa serviria, os dois credores podem gravar essa casa com a dívida, não teria problema nenhum quanto a isso. Doutor Tazir Elinde, muito obrigado pela sua participação no programa, volte sempre e as portas estão sempre abertas para o senhor. Lembrando a vocês todos que nesta quarta-feira eu estarei de volta aqui para apresentar, aliás, nesta quinta-feira estarei de volta aqui para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.